Na verdade o trabalho surgiu numa pura curiosidade de entender porque que os túneis que haviam sido inaugurados e tinham as paredes amarelas, estavam com as paredes completamente pretas. Então numa noite eu desci num desses túneis para entender o que tinha acontecido, imaginando que era a intensidade da luz que tinha sido diminuída. Chegando lá eu descobri que era a poluição, muita poluição. Ele chega protegido com máscara e luvas. Os singelos gestos com a ponta dos dedos revelam rapidamente uma série de crânios. A técnica é muito simples, na verdade a cor original da parede é amarela, essa cor que se vê aqui, e ela fica recoberta por fuligem de combustível, ou seja, os carros vão passando no túnel e essa fumaça vai saindo e pouco a pouco vai impregnando essas paredes. Então basta você passar um pano ou mesmo o dedo nessa fuligem preta que você revela a cor original da parede. Olá pessoal, essa matéria que vocês acabaram de ver, ela é sobre um artista chamado Alexandre Hoyle, que utiliza de materiais inusitados para fazer as suas obras. Nós estamos acostumados a vermos obras de arte feitas com tinta, esculturas feitas em pedra e outros materiais duráveis. E hoje nós vamos estudar sobre a arte efêmera, que utiliza materiais não duráveis, materiais que passam. Efêmero quer dizer aquilo que passa, que não dura. Também vamos estudar um pouco sobre o artista Vicky Munins, que é um dos grandes representantes da arte efêmera. Vicky Munins é um brasileiro, mas ele hoje em dia trabalha muito nos Estados Unidos e utiliza de diversos materiais para fazer as suas obras. Ele já fez obras com diversos materiais e essas obras são fotografadas, porque elas são feitas com coisas que se acabam. Por exemplo, essa obra foi feita no lixão aqui de Gramacho, aqui em Duque de Caxias. Se vocês repararem, são vários materiais de lixo coletado, que são colocados em uma determinada posição, isso em um galpão e é fotografado de cima. Então vejam só os materiais que Vicky Munins já utilizou em suas obras. Essa capa do CD dos tribalistas foi feita com xarope de chocolate, veja que incrível. E também vocês vão ver agora trechos, um pedacinho da abertura da novela Passione, que foi feita baseada nas obras do Vicky Munins. E também uma abertura do Fantástico, tá bom? Esse vídeo foi um vídeo somente de apoio à matéria, que a gente vai utilizar o texto e as perguntas das atividades autorreguladas lá do primeiro bimestre que vocês receberam. Tá bom? Respondam as perguntas que vão estar lá e usem esse vídeo como um apoio para aprender ainda mais, tá bom? Um beijo e aqui embaixo eu vou colocar também uns links com os vídeos interessantes para vocês verem. Tanto sobre o Vicky Munins, como sobre o Alexandre de Oio. Um beijo, pessoal! Tchau! 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 Tchau!